Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo aqui eu vou dar uma notícia que vocês vão adorar É... Eu vou focar agora o canal exclusivamente, quer dizer, exclusivamente Quase exclusivamente a série focada brasileira O que que isso significa? Lembra do outro vídeo que eu falei na nova dinâmica do canal? Que eu vou postar outros vídeos pra depois focar só na série focada brasileira? Então, vai ser justamente o contrário Eu vou focar na série focada brasileira e postar outros vídeos, tipo assim Ah, de vez em quando e tal Por mais que eu poste até vários vídeos em sequência Vários vídeos de outros temas em sequência Eu vou focar exclusivamente, quer dizer, quase exclusivamente Na série focada brasileira O foco dela vai aumentar É... Que eu sei que é uma parada que vocês gostam Uma parada bem interessante E tipo assim, é... Tem muita coisa pra explorar ainda Nessa série tem muita coisa pra explorar Então, eu vou focar mais nela E... Também Na série... Português simples Que é uma parada que eu vi que o pessoal gostou Que vocês gostaram Falou pessoal na... Na... Não tem sido pessoal, não Que vocês gostaram Uma parada que vocês... Então, eu vou focar nessas duas paradas É... Na série focada brasileira Como principal E na... E na... Na... Na série português simples Que é uma parada que, tipo assim É... Que... Que é uma parada que vocês... É... Gostaram? Como eu já falei Ao mesmo tempo É uma parada que... Que é importante Porque entender o português É muito importante É fácil Porque eu vou provar isso nessa série É... Se vocês quiserem também Eu vou trazer paralelo A série português simples A série inglês simples Só dependendo de vocês Do apoio de vocês Que é uma parada que também é importante Porque muita gente tem dificuldade no inglês E... É... Uma parada... Uma notícia que eu queria dar pra vocês Que eu acho que vocês vão gostar pra caramba Eu vou começar uma... Uma série completa Sobre arquearia Como assim arquearia Em que é a arte de atirar com arco e flecha Pra quem gosta da série de DC Principalmente do Arrow Arrowverse Coisas com... Com um arqueiro verde É... Vocês vão se identificar bastante Porque... É só uma série onde eu vou falar Todos os detalhes Sobre a flecha Tipo assim Tudo que eu sei Tudo que eu já aprendi Eu tenho arquearia Inclusive vou mostrar pra vocês O meu arco O meu arco atual É... Então vou ensinar pra vocês Tudo que eu sei Tudo que eu sei Sobre o arco Vou ensinar pra vocês Na prática Então tipo assim Vou ensinar pra vocês A fazer um arco simples E funcional Diferente dos tutoriais Que mais servem na internet É um arco que realmente Vai ser muito simples De vocês fazerem E... É... São mais essas novidades Que eu tenho Beleza Vê se essa é a dinâmica No canal É... Focó de brasileiro Português simples E inglês simples Se vocês quiserem Mas eu vou... Mas o português simples É uma parada Que tipo assim Eu vou focar pra uma coisa Que o pessoal gostou E ao mesmo tempo É uma coisa importante Então em inglês simples Aí fica mais a escolha De vocês também É importante Mas eu prefiro deixar Com o que vocês decidam Assim como o português simples Com o que vocês decidam Porque... Pra... Pra não acabar Ficando aquele conteúdo Muito saturado Então... É... De acordo com o que vocês quiserem Eu vou fazer Mais dessas duas séries principais E... Espero que vocês gostem E aí Beleza Essa foi a sua nova dinâmica Do canal Atendendo ao gosto De vocês E... É isso aí Obrigado por assistindo Esse vídeo aí E... Valeu Obrigado por assistir